olá lá tava esperando aqui que o sabe o que é né equipamento velho a gente fica meio perdido que não sabe se foi se não foi então bom dia boa tarde boa noite estamos aqui como vocês podem ver né comecei com essa plaquinha fofa meiga olha que lindo essa plaquinha cadê o negócio o rabiscador nesse momento nós estamos entrando em uma nova fase do curso o modelo o período preparatório foi esse né continue fazendo aquilo por favor aquilo vai te dar suporte para uma penca de coisa a hoje a gente vai começar falando sobre postura no violão mas como eu não posso deixar de esquecer vocês eu não posso deixar vocês esquecerem é nós precisamos novamente repetir ó a estética ea história da música são interdependentes como se fossem duas irmãos siameses dividindo os mesmos órgãos o que acontece na história da música acontece na estética e vice-versa tá uma está diretamente ligada a outra a mas estética é um troço chato que fala de filosofia e blá 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 sim é tá mas estética também está relacionado aos estilos musicais a estética ela estuda a história dos estilos musicais isso exatamente né a história das ideias musicais dos estilos musicais que vieram dessas ideias a música também é a arte de combinar os sonhos nosso querido papai noel burro mil mede então livros bem interessante se vocês quiserem comprar fiquem à vontade agora nós vamos para as a sétima aula né a sétima aula que agora começa nesse momento e lá vamos cadê a setinha ae essa posição tradicional né você apoia a curva né maior da caixa na perna direita no músculo da perna direita né essa postura você normalmente você consegue ver ela corriqueiramente dentro de dentro do de música popular né você acaba vendo isso bem frequentemente então ok é e somos pro próximo tem mais coisas pra nós vermos é essa também é uma postura bastante bastante comum né bastante corriqueira eu vou basicamente passar aqui algumas posturas né pra vocês verem essa também é outra bem corriqueira se eu não me engano tem uma foto do do caetano veloso com essa posição se eu não me engano ou algo muito próximo tá essa aqui é uma variação da primeira né cadê essa aqui é uma variação da primeira né isso aqui algo similar a isso você vê pelo menos eu percebo né no pessoal de samba e choro tá ok não não era essa já foi acho que estamos aqui ah essa é a primeira com é essa aqui é a do samba e choro né com uma cadeira essa aqui é mais ou menos aquela né só que com um banquinho preste atenção na perna direita ok o próximo você tem na perna esquerda mas existe um porém né essa não é a postura de violão clássico você percebe que o violão ela tá apoiado nessa perna aqui ó esta redondeza e esta redondeza do violão tá apoiado nessa perna a postura de violão clássico é um pouco diferente esse banquinho é um banquinho fofo né esse é do ai peraí esse aí é do emílio porrol esse é essa imagem emílio porrol volume 1 esse é do emílio porrol volume 1 tá e eu tô aqui pra mostrar o meu banquinho para vocês ó este é o meu banquinho ó meu banquinho fofinho bonitinho redondinho que tem os pezinhos com meinho com dedinhos de luva de borracha pra não escorregar tá vamos aqui para outras posições outras questões voltamos para o banquinho próximo banquinho esse é um banquinho que eu também tenho mas eu particularmente enfim ele é legal né mas pra mim assim como eu sou um cara meio pesado né pra mim ele é meio complicado porque aqui embaixo tá aqui embaixo ele tem uns dentes tá pra prender essa barra de ferro que faz isso ok aqui é todo dentado só como eu sou um cara levinho esses dentes começam a reganhar a estragar aí a postura começa a desgringolar né esse aqui essa é a postura de violão clássico como vocês podem perceber a cintura o violão está na perna ok tá aqui na perna esse cara aí é o tal do Tárrega né quem conhece ninguém sabe da importância dele pro violão ele só não fez quase nada de importante pro violão pesquisa o Tárrega o cara é é bem divertido essa aqui é aquela posição do Tárrega mas com um desenho mais fofinho não é apenas uma foto que é mais ou menos isso aqui né estamos aqui esta aqui é a mesma posição só que são outras fotos eu estou mostrando esse monte de foto posição repetida para vocês perceberem que enfim várias pessoas usam tá a cintura do violão está por aqui está apoiado nessa perna na perna esquerda e olha o banquinho meu Deus é quase um sofá mas tá bom aí nós temos aqui aí nós temos aqui essa também que é a Josefina pra ninguém dizer que eu sou machista né tem mulher também Josefina Robledo ou será que é Josefina aí como é a posição como é né pessoal esse método antigo eles separavam isso né de posição para senhores e posição para senhoras né é isso a posição para homens qual é o grande lance disso aqui se vocês perceberem essa aqui é a curvatura do pé o que que significa significa que essa perna que está aqui levantada não é a esquerda é a perna direita né vamos observar não é isso não é anterior desculpe isso aqui esse aqui ó a curvatura do pé tá pra lá ok então essa aqui é a perna esquerda porque esse aqui é o lado externo tá esse é o lado externo da perna aqui como a curvatura do pé está pra dentro este aqui é o lado interno da perna tá esse é o lado interno da perna e o pezinho dela o outro está opa não está aqua escondidinho aqui ok esta é outra variação né na posição para moças para mulheres ok que é mais ou menos aquela do homem mas com as pernas fechadas acho que para o homem as pernas ficam abertas ok cadê se não me engano esse aqui ae tá vendo fica aqui para a mulher as pernas ficam fechadas não exibir nada não é preciso né você vai tocar violão você não vai fazer outra coisa então não precisa né ah essa aqui é uma questão bem importante como você vai organizar a sua coluna em relação ao banco lógico vamos tentar manter a posição reta o máximo possível né as vezes não tem como as vezes as pessoas não conseguem até ela se acostumar com essa postura demora um tempo tá mas o ideal é procurar isso lembra os exercícios que eu passei para vocês de caminhada para manter a coluna reta enquanto caminha então a função daquele exercício já é ajustar a postura e fortalecer ó essa parte aqui ó das costas para você aguentar ficar um bom tempo assim que não é só as costas né ele pega a parte da frente do abdômen ela pega essa parte aqui do lateral da cintura dos dois lados né e aí olha esse é um ponto bem interessante tá essa parte do violão você vai apoiar no peito ok esta parte do violão você vai apoiar na perna de baixo tá lembrando que estamos no banquinho né estamos no banquinho e essa parte aqui você vai apoiar nessa perna daqui eu vou te ser honesto eu acho essa posição bem mais segura para o violão essa também é uma questão de hábito né eu particularmente eu vou manter essa postura que é o mais próximo disso tá durante aqui o curso outra questão você tem que estar com o ouvido ligado na mão do violão tá porque aí você consegue ver melhor o braço não fica tão desconfortável tá ok para você ler há tanto a partitura que deveria estar por aqui mas enfim não tão longe mas enfim e olhar o braço olha como é que a gente vai fazer nós vamos apoiar o braço mais ou menos por aqui no violão tá vendo aqui é o violão de frente e aqui você olha no violão de cima é nessa situação que o teu braço vai se encaixar não 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 é momento disso daqui a pouco nós retornamos tá para essa questão porque eu preciso mostrar algo para vocês antes mas já vamos voltar ali né é isso estamos aí agora eu vou mostrar isso pronto eu acho que vou ter que virar um pouquinho a câmera aqui dá licença gente baixar com vocês aê vamos ver se deu mais um pouquinho dá para baixar mais um pouquinho isso sabe como é que é né banquinho banquinho a minha cara não precisa aparecer agora né vamos ser realistas né posso baixar mais um pouco isso aí pronto temos um banquinho eu prefiro esse como eu falei aquele outro de metal ele é legal mas como eu sou um cara pesadinho ele vai o dente vai abrindo para mim vai mudando a posição para mim é mais complicado tá você vai botar a perna esquerda caso você seja destro como é o meu caso né pode arrancar a cabeça aqui vou arrancar a cabeça aqui porque agora a cabeça não importa né procura um banquinho legal para vocês sentarem procura até achar uma posição confortável para mim a imagem está invertida essa aqui é a minha perna esquerda ok o que nós vamos fazer com o violão essa parte aqui você vai apoiar aqui essa parte aqui você vai apoiar aqui e essa vai vir aqui essa mão beleza então basicamente a parte do violão é isso vocês vão trabalhar essa essa postura essa essa colocação do instrumento no corpo tá até vocês terem equilíbrio tá porque isso tem que estar equilibrado até vocês se acostumarem com isso aqui demora um tempinho tá relaxem o corpo você não prende o violão travando o ombro né lembre-se daquele exercício de levantar o ombro aquilo é para dar consciência corporal então agora vocês sabem onde é o músculo do ombro né aí vocês estão sentindo se vocês sentirem ele contraindo vocês soltam o ombro não é para soltar o violão tá aí daqui o violão fica aqui segurindo agora nós vamos lá para o exercício do pleco pleco ok eu vou aqui me aproximar de vocês e ajustar a tela esse é o banquinho né essa é a cadeira que eu uso para ajudar o violão o outro banco eu uso para outras cositas né então vamos voltar lá para a tela e de lá meu Deus cadê achei isso daqui agora eu ajusto eu tinha que mudar esta porqueira aaa e vamos lá metrônomo cadê o metrônomo como eu falei eu já estou partindo do princípio que vocês estão com o metrônomo correto o metrônomo está lá atrás de volta na verdade nós ainda não vamos usar nós podíamos usar o metrônomo mas nós ainda não vamos não vamos não vamos qual é a ideia desta figurinha aqui eu sei que eu vou falar isso vai ter gente que vai me xingar mas tudo bem o importante é vocês entenderem imagina que cada figura dessa eu vou até eu vou até peraí peraí eu vou até mudar o negócio aqui só um instantinho eu vou até fazer uma alteração aqui uma mágica para vocês verem assim ouviu viagores ó ctrl c ctrl v né imagine o seguinte e mexeu né não era para mexer mas está bom imagine o seguinte imagine que cada figura dessa ok imagine que cada figura dessa seja seja o que seja digamos que isso represente uma valsa ok digamos que isso seja uma valsa porque que seria uma valsa porque ele é porque nós temos aqui três ok três figuras três notas né são três tempos na verdade nesse caso por ser por ser composto né por ele ser composto ele seria um seria ele entenderia-se por terços né você vai falar dentro da teoria o correto seria tratar isso como terços mas né vamos entender que isso é uma valsa né que é que é compasso simples porque é isso aqui vem de compasso composto que não é o compasso simples compasso composto é divisão por dois e quatro o compasso simples é dois e quatro o compasso composto ele vai dividir por oito né só que o compasso composto mais estranho que possa parecer a divisão por oito ele vai resultar em terços tá o compasso simples ele divide em o tempo em ele é divisível por dois e o compasso composto ele é divisível por três né no compasso composto isso aqui que vocês estão vendo é um tempo no compasso simples isso aqui é um tempo e meio mas enfim o que importa é que aqui é um, dois, três né então é o que eu vou ler primeiro como simples depois como composto tá vocês vão achar que só mudou a velocidade mas o importante é entender que aqui é um, dois, três né mais pra frente a gente vai vai nós vamos explicar isso um pouco melhor porque tem toda uma questão de raciocínio pra dar o efeito do do compasso composto que ele é mais fluido né é, mas você fala de raciocínio você tá falando de pensamento tá falando de filosofia então a filosofia é importante também pra música ah o que que nós temos aqui um, dois, três 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 basicamente é isso ou um, dois, três um, dois, três um, dois, três um, dois, três é isso ok e como você vai ficar no próximo lendo como um compasso simples eu pulei isso aqui como três por quatro que é o compasso simples tá cadê peraí não aqui se eu for ler isso como um compasso simples se eu for ler isso como um compasso simples eu vou estar lendo isso como três por quatro o que significaria que nós temos aí quatro vamos botar entre aspas né quatro compasso de valsa se eu for colocar isso como um compasso composto seria três por oito ok é eu nunca sei o que é que um engole o outro não mas enfim tá bom né e aí e aí como é que nós estamos aqui deixa eu ver como é que está aparecendo isso pra vocês aí mágico né a gente digita lá e aparece aqui então eu vou ler primeiro como se fosse quatro compasso três por quatro depois como se fosse doze por oito tá um dia está batendo quase vinte minutos já está na hora de começar a me despedir né então vamos lá se fosse três por quatro um dois três 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 eu vou marcar só um tá um dois dois três um dois três um dois três um dois três tá agora eu vou fazer isso em é que está dois ali é doze filha peraí deixa eu deixa eu corrigir isso aqui só um instantinho doze por oito filhão aí tá bom agora eu vou contar com um doze por oito que cada tempo você pega três é como se você em cada tempo botasse uma valsa né basicamente é isso né doze por oito é um quaternário composto quer dizer são quatro tempos por isso que eu fiz questão de marcar só a cabeça do tempo um dois três quatro tá é um quaternário composto porque cada tempo ele tem três tá o simples ele é divisível por dois e quatro então vamos lá um tá 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 um dois três dois dois três três dois três quatro pa 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 e é isso né basicamente é isso por hoje né eu vou pedir para vocês que estudem isto em casa brevemente a gente vai colocar mais mais alguns as câmeras para facilitar né daqui pra frente vou ter que vamos gravar a mãozinha que anteriormente gravava vai volta em eco em eco vai volta aquela lambança de tela para tudo que é lado chacoalhando acho que eu vou precisar de uma mais uma câmera vai ficar complicado não fazer isso estamos aqui em 60 bpm você não precisa fazer 60 bpm faça 30 começa com 30 quando estiver confortável é confortável significa que você está dando sono está desconcertando desconcentrando de tanto sono que está dando aí você acelera o importante é estar seguro então é isso aí até mais enfim se inscreva né tem que falar tem que falar assim você que tá interessado em fazer o curso né acompanhar os vídeos sobre violão eu vou pedir que você se inscreva no canal ative o sininho para você poder receber as notificações caso lhe interesse né tem cara assistindo as aulas basicamente é isso mas é mais assim tipo povo aí se você quiser realmente acompanhar né se quiser acompanhar você se inscreve para você não perder também vídeo nenhum porque se você não se inscrever você não vai receber as notificações e vai perder acabar perdendo os vídeos é mas você também pode fazer à vontade eu não precisa seguir é direitinho toda semana tá lá todo mês está lá e é isso é do recado agora mas eu vou dar no próximo tá aproximado do recado abraços e até já a e e e E E E